Fala mergulhador, Samuel Elson aqui, seja muito bem-vindo a mais um episódio de Vida no Mar E hoje eu vou trazer pra vocês como você aumentar o seu pulmão É possível aumentar o pulmão? É possível aumentar a minha capacidade de retenção de ar? É possível sim, mergulhador, é possível sim E eu vou te mostrar como é, bem direitinho, fica comigo até o final Que hoje eu vou entregar o ouro pra você, hoje eu vou entregar o ouro, viu? Deixa o teu like aí, deixa o teu like mesmo Se inscreve no canal, se inscreve e ativa o sininho É importante que você ative o sininho que agora eu vou trazer a parte de conhecimento de pesca sub E você não pode perder nenhum vídeo Você aumentar só a capacidade de mergulho e também garantir a sua segurança, beleza? Vamos lá! Pronto mergulhador, são três passos muito simples que a gente vai seguir pra fazer esse exercício de elasticidade da sua caixa torácica, beleza? A gente tem vários músculos que envolvem a nossa respiração O diafragma é um músculo muito importante O diafragma é um músculo que fica aqui Que ele é quem controla a sua inspiração e expiração Ele se movimenta tanto você estando inconsciente ou conscientemente É o único órgão que você pode utilizar consciente e inconscientemente, certo? Você não pode pedir pro seu fígado parar Você não pode pedir pro seu coração parar Você não pode pedir pros outros órgãos pararem Diafragma sim A sua respiração sim Você tem um modo automático e tem um modo manual Você pega o manual, trava a respiração e desce pro mergulho, beleza? O diafragma é um músculo importante Temos também os músculos intercostais São os músculos da costela Que é importante também você ter uma elasticidade desses músculos Pra aumentar a sua capacidade de torácica Toda a respiração, a inspiração total Ela se divide em três partes, certo? A inspiração abdominal Aqui no bucho, ó Pra deixar o bucho bem cheio Toráxa Enche o abdômen Enche aqui o tórax E o final, apical Enche a traqueia e boca, certo? Muita atenção quando você faz a inspiração total Muita atenção com isso aqui, ó Com a tensão nos ombros É normal a gente ter tensão nos ombros Quando você inspira tudo E no máximo e fecha Aí você fica com a tensão nos ombros Você tenta relaxar o seu ombro Inspirou Relaxa o ombro, beleza? Inspiração em três etapas Uma Abdominal Toráxica E apicalca Traqueia e boca Tudo isso inclui Espaço de ar, certo? Inclusive a respiração abdominal Se você está com o estômago cheio Se você comeu muito Ela vai atrapalhar O seu diafragma não vai no total Ah Samuel, então vou fazer Meu mergulho em jejum Que eu vou ficar com a barriga seca E vai estar tudo legal, ok? Não Você não vai fazer o mergulho em jejum Eu pratico o jejum intermitente E eu não mergulho em jejum Porque o jejum ele pode gerar uma tontura Pode gerar alguma coisa E você aqui fora d'água Você está de boa com isso Mas dentro d'água você não é para sentir isso, beleza? Mergulho com alimentação leve Para que seu diafragma tenha mais espaço Na região abdominal Região toráxica Atenção para o tórax A parte do peito Clavícula Também A clavícula também influencia Certo? Um espaçamento na sua clavícula aqui E na região apical No final A traqueia E a boca Também São reservas de ar Sabendo isso Que a nossa respiração é em três partes A gente vai fazer Uma inspiração Total E vamos prender Certo? Inspira Inflando o abdômen Tórax E Máximo da traqueia Prendeu Beleza? Só para você entender Como é a respiração A inspiração total Beleza? Agora a gente já viu como é a inspiração total A gente vai precisar A inspiração total para fazer os alongamentos Beleza? Inspiração total Abdômen Enche o bucho Todinho Depois Parte toráxica Enche tudo aqui Peito, cavícula E depois praqueia e boca A respiração apical Dito isso Vamos para o passo dois O alongamento dos músculos intercostais Beleza? O alongamento se dá Dessa seguinte forma Certo? Você vai abrir Apastar suas pernas Um pouco mais largo Do que seus ombros E você vai alongar Aqui ó Alongar de boa Só alongamento Sem a respiração Certo? Você vai fazer aqui Deixar dez segundos aqui Sentindo O alongar Desses músculos aqui ó Os músculos intercostais São os músculos que a gente quer alongar Certo? Dez segundos do lado Faz dez segundos do outro lado também Sentindo aqui ó Sentindo que está tudo esticando aqui ó Beleza? E agora Alongamento da região frontal aqui Do seu tórax e abdômen Pra trás Alonga bem Sente isso daqui expandindo Você tem que sentir expandindo Você faz dez vezes isso daqui Beleza? Dez vezes Agora aí depois que você já alongou Já está de boa Aí você faz Com uma inspiração máxima Faz a inspiração máxima E prende Você vem para alongamento Faz a inspiração Abdômen Parte do tórax E traqué Prende dez segundos A sua respiração aqui Você vai sentir Que o seu pulmão Vai esticar Cada vez mais Aqui na parte das costas também Certo? Repete para o outro lado Inspiração máxima Inspiração máxima Prende E sente A expansão do pulmão E depois Para trás É para sentir mesmo É para sentir a expansão mesmo Você vai ter que ficar inchado Igual um cururu no pé de pote Todo inchado Cheio de ar Certo? Você vai praticar isso Fazer dez vezes de cada Certo? Dez segundos cada Você pode praticar isso Todo dia Ou pode praticar de vez em quando Na véspera do mergulho É importante Quando você vai mergulhar Você pode fazer o alongamento Porque é importante Muitas vezes você vê Que você chega no mergulho E você vai mergulhar E não está legal Ainda não está bem Porque nós somos Mergulhadores amadores A gente não está Todo dia dentro d'água Quem está todo dia dentro d'água O pulmão está sempre dilatado Nós não Mergulhador amador Ele está sujeito A atrofiar o seu sistema Se você vai para a academia Todo dia Semar o seu bíceps Todo dia Seu bíceps vai ficar sempre forte Passar um mês sem ir Seu bíceps vai lá Não está tão forte quanto antes Um mês Ou uma semana Você já sente a diferença Mesmo jeito É a musculatura do pulmão Se você passa um tempo Sem ir mergulhar Porque a água está suja Porque você está trabalhando Esse pulmão Ele vai Aos poucos Ele vai Perdendo a capacidade dele Antes de você ir para a água Você já aumenta A capacidade dele Para não dar aquele choque Você chega lá E fica naquele negócio ruim Depois de um tempo Você vai se adaptar Novamente Aquilo dali Não Você já pode fazer Esse alongamento Antes E chegar Preparado Para o mergulho Beleza? O alongamento No seco Lembrando Respiração Abdominal Toráxia Apical Região Região Da traqueia E boca Alongamento Dos músculos Intercostais Com Sem a Inspiração máxima E com a Inspiração máxima Depois O alongamento Aqui da região Da frente Beleza? Com E sem Inspiração total Beleza? Deu para entender? É isso aí Mergulhador Se você gostou Do conteúdo Deixe seu like aí Faz o teste lá Passa uma semaninha Com esse treino Depois vai mergulhar Faz o teste Me conta lá Se você sentiu diferença Com certeza Você vai sentir a diferença Beleza? A partir desse vídeo aí No grupo de pesca sub Com seus amigos Mergulhador Com seu dupla Beleza? Se inscreve no canal A partir de agora Eu vou trazer Conteúdo De pesca sub De técnica de pesca sub Realmente Vou trazer para você Tudo destrinchado De maneira simples Contando O que realmente Você precisa saber Para ter um mergulho bom Com segurança E tranquilidade Beleza? Agradeço demais Você que ficou até o final Tamo junto Fica com Deus Deus proteja você Dentro e fora d'água Valeu Até mais Até mais Tchau 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 Obrigado.